E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal, amor E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora, amor E um dia eu tô saudade de cabeça erguida E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora, como eu fiz, já me enfadir Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca, me arrepia a pele Suas palavras não me importam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal, amor E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Vai! Eu dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora, como eu fiz, já me enfadir